E aí pessoal, aquele é o Fábio que eu estava falando, todas as empresas que trabalham para a prefeitura aqui, todos os seus IPIs, toda a roupa ali, protetor, porque a gente sabe que o sal é terrível, né Fábio? É isso aí, dá uma olhada, a extensão aqui da entrada da cidade americana sendo executada, vamos ali também ter o pessoal do Parque de Jardim que está fazendo as podas nas árvores ali do outro lado, para erguer um pouco o volume, porque os carros passam, é perigoso, vamos lá, vamos lá. Valdemar, esse aqui é o Dona Izete, é o nosso responsável do Parque de Jardim da Estrada Americana, junto com o Fábio, secretário do Ambiente. E é o trabalho, né Dona Izete, vocês estão fazendo aí, de 100 dias aí do prefeito, para fazer o trabalho de manutenção, tudo isso. Apecisa do prefeito e do RIS, nós estamos intensificando o trabalho de manutenção aqui americana, para cumprir as necessidades do município em 100 dias. Mas não para o serviço por aí, a gente continua trabalhando nas outras áreas, mas o planejamento em 100 dias, estamos compromissados para resolver isso. Aí, está vendo, o portal já deu cara nova nele, já está aparecendo de novo. Infelizmente, eu não estava conseguindo ver, mas agora a gente está conseguindo ver o portal de novo, a folha da árvore da gente sendo rebaixada, porque a gente sabe que tem o volume da rua ali, e os carros passam, batem nos galhos. Então, esse é o trabalho aí da Prefeitura Municipal Americana. Olha lá, está os guerreiros, aqueles ali são nossos guerreiros, olha. Isso aí que não tem dia para eles não, vieram aqui no sábado, eles estão nos ajudando, e é isso aí que é importante, é isso que a gente precisa, de ver uma cidade diferente, com todo o apoio do Chico Sardelli, é isso que ele está nos pedindo, e a gente vai manter isso aí, que nem, viu, Valdemar, viu, Dona Zé? Aí tem um lema, como que é? Missão dada, missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. Chico Sardelli, cidade americana. Valeu. Valeu, Valdemar.